O Conselho Nacional de Trânsito proibiu o uso de radares ocultos no Brasil. A partir de agora, todas as vias monitoradas deverão ter placas indicando a velocidade máxima permitida. Os medidores precisam estar visíveis. A regra entra em vigor a partir do dia 1º de novembro deste ano. O CONTRAN atende um pedido do presidente Jair Bolsonaro. Em 2019, ele solicitou novas regras para o Ministério da Infraestrutura.